Olá, vamos fazer uma experiência sensorial em família? O que é que acha? Aquilo que vos proponho é areia sensorial de chocolate. Hum, cheira mesmo bem a chocolate. E esta experiência é muito fácil. Leva três ingredientes. Farinha, chocolate em pó e óleo. Neste caso, eu vou pôr óleo alimentar. Na verdade, gosto mais de pôr óleo de bebê. Fica mais macio, mas não tenho cá em casa. E também, o óleo alimentar, para crianças muito pequenas, é melhor. Para o caso de porem à boca, não há perigo. Para crianças mais velhas, também podem pôr, no final, algum brilho, para que a nossa areia fique mais bonita. Vamos fazer? Ok. Então, começamos por pôr um bocadinho de farinha. Eu vou pôr aqui num tabuleiro. Vou virar a câmera, para que vocês consigam ver. Minas, de cá estou. Tenho que ajeitar aqui a câmera. Estas são umas questões técnicas. Ok. Cá estou eu. Então, vou fazer. Vou pôr um bocadinho de farinha. Eu não estou a pôr quantidades certas. Vou doseá-las um bocado, como se diz, a olho. Ok. Já cá tenho um bocadinho de farinha. E agora, vou pôr um bocadinho de chocolate. Podem fazer as crianças cheirar o chocolate. Como cheira tão bem. Que maravilha. Eu estou a usar uma colher, mas podem já começar a mexer com as mãos. E, nesta fase, gosto ainda de misturar com a colher. Vou misturar muito bem. E se eu quiser a minha farinha mais escura, ou seja, que a minha areia de chocolate fique com um tom mais castanho, ponho um bocadinho mais de chocolate. Ok. Entretanto, quando mexemos, vem mesmo um cheirinho a chocolate. Misturamos muito bem. Já está a ganhar alguma cor. Vou pôr mais um bocadinho. Vou pôr mais um bocadinho de chocolate. E vou pôr mais um bocadinho de chocolate. E agora vou adicionar o óleo. Tenho que ir adicionando aos poucos. Vão ver, quando se puser o óleo, que a nossa areia fica um bocadinho mais escura. Começo por ainda misturar com a colher, mas já vou tocar com as mãos. E vou pôr mais um bocadinho de óleo. Ok. Podem ver. E agora vou tocar com as minhas mãos. Já está a ganhar alguma forma. Percebo que tenho que pôr mais óleo, porque o objetivo é que a nossa areia permita fazer formas. Como a areia da praia, quando está úmida. Para a criança poder brincar. Claro que enquanto estamos a fazer a experiência, podemos falar várias coisas com a criança. Desde as cores que estamos a usar. Podemos até pesar, se quisermos. Ou então usar medidor. E explorar outras competências de matemática com a criança. Podemos só deixar-nos levar pelo prazer de tocar nesta areia e de fazer formas. Vou pôr mais um bocadinho de óleo. Já está a ficar com uma textura muito interessante. Quase que parece que vou fazer um boco, mas não. E vamos amassar muito bem. Amassar muito bem a nossa experiência. E percebemos que já conseguimos que a nossa areia forme as formas que nós quisermos. Por exemplo, acabei de fazer um muro. Mas vou continuar a misturar muito bem. Portanto, eu adicionei purpurinas, algum brilho à minha areia sensorial de chocolate. Para ela ficar mais colorida. Para ela ficar mais colorida. Vou-vos mostrar. Adicionei mais um pouco. E podemos continuar a mexer. Fica mesmo muito bonita e cheirosa. Olhem aqui. E agora? Podemos brincar com formas. Vou pôr mais um bocadinho. Estou a fazer um coração. Estou a fazer um coração. Um coração para todos vocês. Um coração de chocolate. Vou-vos mostrar. Cá está. Tchau. 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 Tchau.